Eita gente, chegou o grande dia do Brian ir embora e teve a despedida e o Ítalo disse que vem novidade aí E a Rimirelli já está a caminho de Recife, eita gente que tudo hein E o João Gomes ainda fazendo vários shows e o Ítalo desabafa mais uma vez Eita gente, o que será que aconteceu agora? Confira aí Confira o vídeo e assista até o final e deixe seu comentário, bora assistir o vídeo Ah, vamos pro meio do mundo, daqui a pouco eu vou explicar a vocês, gente, o motivo deles estarem saindo nessa hora Porque eu disse a eles, ou era agora, ou não era nunca mais E aí todo mundo vai procurar a mesma coisa hoje, que eu vou dizer já já a vocês o que é Vou até colocar uma caixinha aqui, ver se vocês adivinham o que é Gente, vocês concordam que nós temos que gastar 10 mil reais? Tô esperando o Euro se arrumar, ô ex, pode dar trabalho, viu? Mas enquanto ele não se arruma, minha gente, deixa eu falar um negocinho com vocês, que eu nem queria ter falado Aliás, eu nem queria falar, que eu não falei, né? Mas deixa eu falar aqui pra vocês, um babado, deixa eu desabafar Já faz algumas semanas que eu tô sem meu TikTok E eu não vim aqui falar nada com vocês, porque eu achei que ia voltar Eu digo, ah, não vou pros stories fazer barraco com TikTok não Que daqui a pouco volta e é normal, porque minha conta já caiu no TikTok umas 15 vezes, minha gente Então umas 15, 18 vezes E aí os advogados entraram com pedido, judicialmente voltou E aí passou 30 dias dessa última vez sem cair Agora caiu de novo e não voltou mais TikTok Brasil, cadê vocês, hein? Gente, eu fui o primeiro brasileiro a bater um bilhão de curtida Sabe, não recebi nenhuma mensagem, porque assim, toda plataforma tem o seu suporte Não recebi nenhuma mensagenzinha do TikTok dando parabéns Mas pra tirar a conta do ar, eles são ligeiros Não nem, olha, nem pra avisar Plataforma tão grande, né, gente? Pelo amor de Deus, TikTok Pelo amor de Deus Meu Deus Qual a segurança que vocês passam pros usuários de vocês, hein? É só assim, desative, pronto, acabou Nenhuma justificativa, nem nada Eu só vim falar hoje aqui, minha gente TikTok sendo TikTok, né? Mas é isso Vim deixar aqui minha indignação, tá? Que já fazem alguns dias que Nem satisfação, nem um e-mail respondido Pararam de dar total Aliás, já não dão assistência como é pra dar, né? Mas agora nem respondendo os e-mails estão Os advogados estão aí Buscando a melhor forma pra ver como é que resolve isso Porque judicialmente voltou, né? Já foi pedido pra que voltasse Mas eu não sei o que tá acontecendo Meu Deus E aí, gente, eu vou deixar a publicação do TikTok aqui E vocês, meus carregadinhos agora Vão nessa publicação Eu vou colocar assim, ó Volta a conta do Ítalo Bora ter vergonha, né, TikTok? Aí vocês sejam criativos lá nos comentários E vocês podem botar pra fechar, tá? Eu vou deixar a publicação no próximo Stories Agora é com vocês, viu? Minha roupa Eu tô guardando essa roupa pra mim usar faz tempo Ah, eu também tô guardando essa jaqueta E essa calça que você tá com duas peças de conjunto diferentes Então se você vai sujar Você não vai dar pra usar a jaqueta dessa calça Nem a calça dessa jaqueta Tá ali Eu ia pegar uma ali Gente, é bom Não diga que eu pego uma coisinha dele Ele pega minhas roupas de novo Sendo que ele já pega minhas roupas a semana todinha Não, minha jaqueta não Não, minha jaqueta não Minha jaqueta já é demais Eu vou passar frio? Não feche-me Não E agora? Gostou? Ó Mil pra cada, viu? Dez mil? Tá bom Dez mil? Mil Um mais zero Dez mil, né? Tá bom Dez mil Não, não tá escutando falar de dez mil, não? Então, tá A história de dois mil tá mal curtada Que é igual a mamãe, é bonita É dez mil, meu amor Aqui, tô Calça de chó, pô Calça de chó Aí, filma aí Aí Que pegada feia da festa Tá ligado Então, turma Hoje a gente teve uma reunião Que era pra gravar um negócio Muito bonito pra vocês E tal Você que gosta Você que é daqui do sertão Você vai gostar muito Você que sente saudade De onde a gente mora aqui Vai ser uma coisa com muito carinho Pra todos vocês Hoje teve uma reunião assim Pra decidir Pra decidir onde a gente ia gravar E aí, você viu Você viu lá o Christian A galera da Macaco E tipo assim Vai ser uma coisa De todo o coração pra vocês E ainda Mas A nossa meta é ser Antes do São João É uma coisa pro São João De vocês Tô aqui tomando uma Escutando o Reginaldo Ross Bora, meu filho Uma cachaça aqui lá de Minas E o negócio é o seguinte O mundo pode se acabar Agora partiu Itabirinha São Paulo Aqui tem estilo Tu é doido Aqui tem bolso As capangas de matar rolinho Ei, rapaz Pirata segue aqui galera Ele está tranquilinho Nenê Tá quietinho Tá se acostumando Vou ter um brinquedinho ali Eu vou ter um brinquedinho ali